Pensando em reforçar as ações do Outubro Rosa, um shopping aqui de Curitiba, em parceria com a Associação dos Amigos do HC, abriu as portas e montou um espaço para corte gratuito de cabelos para doação. Eles vão ser transformados em perucas e usados por mulheres em tratamento de câncer. A Marli descobriu em junho deste ano uma notícia que não gostaria que fosse verdade. Um câncer no esôfago acabou se tornando um obstáculo a ser vencido e não faltou força de vontade para passar pelo tratamento. Fiz 23 radioterapias e 5 quimioterapias. Terminei há 25 dias atrás. E assim, para mim, foi muito tranquilo, muito leve. Eu sempre procurei ter muita positividade em relação a isso. Sempre tive muita fé. A minha fé foi muito maior do que o medo. E assim, a minha alegria de viver contribuiu muito para isso também. Com a quimioterapia e a radioterapia, surgiu a preocupação dos efeitos colaterais, dentre eles a queda de cabelo. A perda dos fios é um grande problema para a autoestima das pacientes oncológicas. Fiquei preocupada, meu Deus, como é que eu vou ficar sem cabelo? É complicado. É complicado mexer com a autoestima. Mas, como eu te falei, eu não tive medo. Se é para ter cura, se é para me curar, para ter uma vida normal novamente, não há problema nenhum. Eu quero cura. Para ajudar quem passa por esse momento difícil, a ONG Amigos do Hospital de Clínicas em Curitiba abriu dentro deste shopping uma iniciativa para arrecadar cabelos para a criação de perucas. Os modelos são disponibilizados para as pessoas em recuperação e ajudam no tratamento. Nós podemos beneficiar todas as pessoas de todos os hospitais que estejam em tratamento, que comprovem o tratamento, principalmente com carteirinha de SUS, ou outro documento. E cada pessoa tem direito à utilização de duas perucas gratuitas. Não é cobrado nada. O pequeno gesto de cortar os cabelos pode representar um grande ato de solidariedade para quem passa por um tratamento oncológico. É a chance de começar uma nova história. O corte de cabelo é realizado por profissionais do SENAC. A atividade é parte do Outubro Rosa, mês de conscientização para a prevenção e tratamento do câncer de mama e do câncer de colo de útero. O cabelo cresce e se a gente pode ajudar doando, por que não fazer? Se você pode doar sangue, você vai lá e doa sangue. Se você pode doar seu tempo, você vai lá e doa seu tempo. Se você pode doar seu cabelo, se está ajudando alguém, talvez seja bem importante para essas pessoas. E quem quiser participar dessa ação, ainda dá tempo de ajudar. Os cortes de cabelo acontecem nesta quarta-feira, dia 25, das 2 às 5 da tarde e no sábado, dia 28, das 3 até às 6 horas da tarde. E quem quiser também pode levar as doações de cabelo diretamente ao local, no piso L1 do Shopping Estação, aqui em Curitiba, até o fim deste mês.